Olá, alunos do curso de Tecnologia em Gestão Pública. Chegamos à nossa terceira videoaula da disciplina de Economia e Sociedade do Conhecimento. Eu gostaria de iniciar essa terceira aula falando um pouquinho da tendência à desmaterialização, que é uma tendência dentro da economia do conhecimento. O que se trata isso? Trata-se da diminuição da importância da parte material usada na produção de bens e serviços. Cada vez mais a parte material perde importância e cada vez mais a parte imaterial ganha importância. Quer ver um exemplo? Quando nós compramos um software, nós compramos um software geralmente disponível em um CD. Qual o valor desse CD comparado ao valor da aquisição do software? Perceba que a parte material, que é o CD, tem um valor muito pequeno ou insignificante, perto do valor total do serviço do software. A substituição de produtos deve-se cada vez menos a qualquer desgaste material desse produto e cada vez mais ao conteúdo de conhecimento agregado a esse produto. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, você que tem o seu computador na sua casa, quanto tempo ou quantos anos faz que você tem esse seu computador? Quando você for trocar esse computador, vai ser porque ele não está funcionando mais? Ou vai ser porque você tem a necessidade de instalar outros softwares mais atualizados dentro desse computador? E seu computador não tem a configuração mínima necessária para que esses softwares sejam instalados? Qual será o motivo? Então, percebam que não é pelo motivo do desgaste físico do computador. Em si, ele está operando. O detalhe é que o conteúdo do conhecimento que eu preciso ter nele, precisa ser melhorado, precisa ser atualizado. A conversão da forma eletrônica dos diferentes tipos de informação e conhecimento codificados oferece possibilidade de dependência mínima de matéria. Cada vez menos precisaremos de matéria. E redução, consequentemente, dos custos associados. Hoje o que nós percebemos, e muito nas organizações, nas empresas privadas, inclusive no setor público, é a digitalização de documentos. Isso é uma tendência. Quem trabalha com sistemas do governo sabe o quão importante é a digitalização de documentos e a necessidade dessa digitalização. E a tendência é exatamente essa. É que os documentos estejam disponíveis de forma digitalizada e não de forma física, como a gente percebe ou percebia há um bom tempo. Uma outra questão bastante interessante é o crescimento do comércio eletrônico, do e-commerce, em relação ao comércio físico. Cada vez menos nós temos a necessidade de nos deslocarmos até as lojas para fazermos as aquisições. Hoje nós temos uma possibilidade, e essa possibilidade é crescente, de compra via o comércio eletrônico, que é um mercado que só cresce no mundo. E é uma questão de tempo para que ele se amplie de forma mais expressiva no nosso país. É importante sempre lembrar, quando nós falamos de economia e sociedade do conhecimento, das características do aprendizado. Eu faço questão de abordar esse item. Quais são as características do aprendizado? A primeira grande característica do aprendizado, pessoal, é que o aprendizado não é automático. O fato de você estar assistindo a essa videoaula não lhe garante ter aprendido sobre o que foi abordado. O fato de você ler um livro não lhe garante, obrigatoriamente, que você vai conhecer todo o conteúdo do livro, que você vai dominar todo o conteúdo desse livro. O aprendizado, ele não é automático. Ele demanda tempo, ele demanda reverberação, leituras e leituras. E leva tempo para acontecer. Então, o aprendizado, ele não é automático. A segunda grande característica do aprendizado é que ele envolve domínio de tarefas, tanto tarefas simples quanto tarefas complexas. Para quem já teve a oportunidade, por exemplo, de estudar estatística, estudar econometria ou disciplinas ligadas a métodos quantitativos, a área de economia, sabe do que eu estou falando. Dentro de métodos quantitativos aplicados à economia, nós temos a estatística descritiva, que é relativamente simples, quando comparamos com a estatística inferencial, um pouco mais complexa. E o aprendizado é isso. Ele envolve tarefas que são simples e tarefas que são complexas. E também, outra característica importante do aprendizado é a necessidade de aprender a aprender. Cada um tem uma melhor forma de aprender. O importante é nós percebermos em nós qual é a melhor forma que proporciona o meu aprendizado e eu me aprofundar e eu forçar neste formato que me favorece. Se a melhor forma para eu aprender é reler, eu devo reler. Se a melhor forma para que eu possa alcançar o aprendizado é ler em voz alta, é ouvir a minha voz, eu devo ler em voz alta. Cada um deve buscar em si a melhor forma, mas deve aprender a aprender. Uma questão muito importante quando a gente fala de aprendizado dentro da sociedade do conhecimento é que a sociedade do conhecimento identifica como a pior pobreza o analfabetismo. Esse analfabetismo que eu estou falando é tanto o analfabetismo do letramento quanto o analfabetismo de tecnologias. Estou falando do analfabetismo relacionado ao analfabetismo tradicional que nós conhecemos, da pessoa que não sabe ler e escrever. E estou falando do analfabetismo a tecnologias, da pessoa que não sabe manusear os softwares de um computador, da pessoa que não sabe manusear os aplicativos de um smartphone, da pessoa que não sabe manusear, por exemplo, um caixa eletrônico de um banco. Nós temos que buscar o conhecimento e fugir do analfabetismo, seja ele o analfabetismo letrado, seja ele o analfabetismo de tecnologias. Precisamos nos atualizar. A sociedade do conhecimento exige isso. Quando nós falamos de conhecimento, nós temos que lembrar que o conhecimento é imaterial. O conhecimento, ele é não tangível. Quando nós falamos de informação e conhecimento, essas fontes de informação e conhecimento, elas são inesgotáveis. Elas não se esgotam e também não depreciam ou deterioram. Um determinado conhecimento que se adquiriu em períodos anteriores, vamos lembrar da Idade Antiga, no período greco-romano, as construções, a arquitetura, o que se desenvolveu em termos de conhecimento naquela época, em muito se pratica até os dias atuais. Logo, o conhecimento, ele não deprecia e não deteriora. Não é porque faz tempo que se aconteceu um determinado conhecimento que ele vai passar a ser menos importante. Pelo contrário, técnicas agrícolas criadas na Antiguidade, muitas delas são praticadas até hoje. Então, reforça esse entendimento de que o conhecimento, ele não deprecia, ele não deteriora. Também, independentemente de seus níveis de consumo, não se pode ser destruído. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, citando como exemplo. Se um professor está dando uma aula para um grupo de alunos dentro de uma sala de aula, por mais que esses alunos questionem o seu professor, o fato do professor ser questionado não vai lhe retirar o conhecimento. Pelo contrário, ele vai dividir o conhecimento que ele tem. E o professor não vai sair da aula, dessa sala de aula, com menos conhecimento, mas sim com mais conhecimento do que tinha inicialmente. O fato de serem vendidos não faz com que sejam reduzidos ou perdidos a informação e o conhecimento. Então, para finalizar, eu gostaria de dar um exemplo muito claro com relação a essa questão. Se um autor escreveu um livro e o colocou à venda no mercado, o fato do leitor adquirir esse livro não tira do autor o conhecimento adquirido. O autor continua tendo o conhecimento que ele tinha inicialmente. Então, percebam, o fato de ser vendido não faz com que seja reduzido ou perdido o conhecimento do autor do livro. Eu gostaria que vocês refletissem muito nessas questões, dessem uma atenção muito grande a todo o material que foi disponibilizado a vocês na disciplina, através da plataforma. Estou à disposição de vocês pelos mecanismos disponíveis também, via chat, via e-mail. Desejo a todos vocês sucesso na disciplina e me coloco à disposição de todos. Bom curso a todos vocês, pessoal. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto